Shalom, shalom, queridos haverim, queridos amigos, queridas amigas, vocês que nos acompanham aqui nas nossas redes sociais, em especial aqui no nosso canal do YouTube. Eu sou Rabino Yossef Barur. Hoje nós estamos trazendo aqui um outro shiur, um outro estudo, que vai trazer bastante informação para todos vocês acerca dos meses hebraicos. Dos meses do calendário judaico, porque esses meses são diferentes do calendário gregoriano, que é o calendário de 2024 agora, que vem desde lá, depois de Cristo, assim é dito, nomeado. Por que o calendário judaico é 5.784 agora e é dito como Mibriat Haulam, desde a criação do mundo? Quais são as diferenças? Por que os meses hebraicos têm nomes babilônicos? Então tudo isso nós vamos ver nesse shiur, nesse estudo de hoje. E já é uma preparação para um outro estudo que nós vamos fazer, que já está pronto, só basta a gente colocar em ordem aqui para vocês, que é sobre a astronomia e astrologia judaica e os últimos dias. Muita coisa boa para aprender, muita informação da tradição judaica, que vai acrescentar muito ao conhecimento de vocês. Antes de nós iniciarmos aqui, eu quero novamente estar falando com vocês sobre a nossa Yeshiva, a nossa escola judaica, onde várias pessoas já têm estudado conosco, muitos alunos e muitas pessoas que estão muito contentes com o que aprenderam na nossa Yeshiva, na nossa escola. E agora, no mês de fevereiro, ou seja, mês que vem, nós vamos estar iniciando mais outras turmas, onde você vai poder estudar conosco, ter a oportunidade de começar desde lá do princípio, desde Bereshit, onde começa realmente ali a Torá, a Bíblia Sagrada, o Tanar, desde Gênesis até o Sefer Rit Galut, o livro de Apocalipse. E tudo isso dentro do original da língua, dentro dos comentários rabínicos, onde você vai poder ter acesso a conhecimento que talvez até agora você não tinha, dentro das interpretações rabínicas de toda a linguagem antiga do povo de Israel, os enigmas, os significados que estão dentro da tradição judaica. Então, assim, tem sido muito proveitoso. Há aqueles que já estudaram conosco, que têm dado seus testemunhos, e aqueles que continuam ainda no processo do aprendizado, estão conosco, todavia estudando, né? E também já têm dado seus testemunhos acerca do que têm aprendido dentro da nossa escola. Salom, meu nome é Josikele, atualmente eu moro aqui na Alemanha, eu sou membra da sinagoga Hestim do Sudof, uma comunidade crente em Ischua, oriundo da Ucrânia e da Rússia, e eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência com a Yeshiva. Eu estava em busca de um curso para ampliar meus conhecimentos bíblicos, mas eu queria muito um curso que fosse de acordo com a literatura judaica. Foi então que eu encontrei a Yeshiva Zeik Yosef, e desde então eu tenho estudado, aprofundado os meus conhecimentos acerca da Torá. A Yeshiva Zeik Yosef, ela tem professores excelentes, que têm um conhecimento extraordinário, e eu gostaria de indicar para todo aquele que quer se aprofundar mais no conhecimento das Sagradas Escrituras, pois é tido a oportunidade de ter as minhas perguntas respondidas, pois a Yeshiva tem esse ambiente acolhedor, receptivo, e também onde o aluno pode se interagir com o professor e ter ali as suas dúvidas, as suas perguntas esclarecidas. Eu quero fazer um convite a você que deseja ter esse conhecimento mais aprofundado da Palavra de Deus, conforme a cultura, conforme as raízes mesmo do povo judeu, porque, como diz a Palavra, a eles foram confiados os oráculos da Palavra do Senhor, e então eu faço esse convite para você. Venha fazer parte! Então, convido você para fazer parte desse grupo, fazer parte desse time, venha estudar conosco na nossa ZIL, na ZILCF Estiva University, sediada aqui no estado da Flórida, nos Estados Unidos, e também tendo agora, no Brasil, a sua representante, onde temos muitos alunos brasileiros que têm estudado conosco. Então, fique aqui o nosso convite, aproveite essa oportunidade, você tem as informações aqui abaixo na descrição do vídeo, entre em contato com a nossa secretaria, e aproveite essa oportunidade, pois já está se findando tempo para as nossas inscrições. Então, aqui fica o nosso convite, você já é muito bem-vindo à nossa Yeshiva Azil, a ZILCF Estiva University. Buruhi Mabainu, sejam bem-vindos. E quero também pedir a vocês, não esqueçam de deixar aquele like aqui no nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, se você não é inscrito, porque ao inscrever-se no nosso canal e você selecionar lá o sininho, você sempre será recomendado pelos nossos vídeos, serão sempre recomendados a você pelo YouTube, onde cada material que nós lançamos, você vai saber em primeira mão. Então, não deixe de assinar aqui o nosso canal, o nosso canal também temos aqui como promoções, onde você pode se tornar parceiro nosso, assinando o nosso canal e você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, inclusive alguns materiais que nós temos produzido, você será o primeiro a receber esse material, se você assim assinar o nosso canal. Então, aqui está o nosso convite, se inscreva, dê aquele like e, se assim você desejar mais, assine o nosso canal e você vai estar abençoando aqui o nosso mistério, a obra que temos realizado, que o objetivo é transmitir conhecimento para as pessoas, poder aproximá-las da Torá, da Lei de Deus, dos seus mandamentos, das Escrituras Sagradas, mantendo o testemunho de Yeshua, o Messias de Israel, o verdadeiro e único Messias de Israel. Bom, então vamos lá, vamos iniciar agora o nosso shiur de hoje, como nós anunciamos aqui, os meses hebraicos, ou seja, vamos falar sobre os meses, vamos falar como funciona, qual é a referência deles dentro da Bíblia Sagrada, será que porque os meses hebraicos têm nomes derivados de nomes babilônicos, está tudo paganizado? Será que é correto o que muita gente tem dito na internet? Há algumas pessoas que defendem a ideia de que está tudo paganizado e nós não devemos falar o nome dos meses, ou seja, será que tudo isso está correto? Eu convido você para que a gente possa caminhar junto aqui, preparamos um material, um slide, para que você possa desfrutar desse conhecimento. Então já te convido, vamos lá compartilhando aqui a nossa tela com vocês, Baruch Hashem. Bom, vamos falar sobre o mês no calendário judaico, Hodesh, Baluah, Hashanah e Yudit. Então sim, muita coisa importante para a gente compartilhar e eu já inicio com vocês. O mês em hebraico, que é dito Hodesh, deriva do radical da palavra Hadash, que quer dizer novo. Isto se dá porque o primeiro dia de cada mês é sempre o primeiro dia da Lua Nova. Isso é uma determinação encontrada na Torá, em especial no livro de Shemot, no livro de Êxodo. Porém, esta é uma regra lógica, já que esta é a única fase da Lua que pode ser determinada com precisão, sem a necessidade de nenhum instrumento ou conhecimento maior da astronomia. No auge da Lua Nova, ela desaparece completamente. E no dia seguinte, vemos uma pequena listra branca ao olharmos para o Ocidente, poucos minutos após o pôr do Sol, o que determina precisamente o primeiro dia do mês judaico. Então olha que coisa interessante, quando você olha para os céus e você vê que a Lua se tornou totalmente nova, é Hadash, ou seja, ela apagou, ela sumiu, porque ela está toda escura agora. e quando ela começa novamente a abrir, é literalmente o primeiro dia do mês do calendário hebraico. Então toda vez que você vê a Lua Nova já abrindo, ou seja, aquela listrinha branca aparecendo, ali já é o primeiro dia do mês. Então fica muito fácil até de você contar os dias dos meses ou se guiar por eles olhando para a Lua. de sete em sete, ou seja, de semana a semana, claro, tendo uma certa variação, às vezes de oito dias, às vezes não sete precisamente. Isso depende muito da maneira como a Lua está se comportando no universo ali ao redor da Terra. Então a gente vai ter, às vezes, alguma variação de grau. Às vezes é um dia, um dia e meio, às vezes é quase dois dias. Por isso que às vezes o mês tem 30, no calendário hebraico. sempre 29 e 30, nunca 31. Então se você conta de sete em sete, você tem a Lua Nova, quando está aparecendo aquela listrazinha no primeiro dia. Sete dias depois você tem a Quarto Crescente, quando ela está metade dela branca, metade escura. Aí quando ela está toda cheia é o décimo quinto dia, ou seja, de 14 para o décimo quinto dia. Mais uma semana passa para o vigésimo primeiro dia, você tem a outra metade dela branca e a outra metade escura, que a gente vai chamar de minguantes. E mais sete dias, você vai ter a finalização do mês entre 29 e 30 dias, caindo para o primeiro dia do mês seguinte, onde ela vai estar toda escura e aparecendo na lista de novo. Então eu espero que você tenha entendido, justamente por causa dela se tornar nova de novo, ou seja, de iniciar um novo, uma nova contagem, é por isso que o mês em hebraico se chama Rodas, que vai vir da palavra Hadash. Espero que tenha ficado claro para todos. Então, vamos continuar aqui. Nos tempos bíblicos, a determinação do começo do mês era realizada pela observação direta de testemunhas designadas para este fim, os quais determinam o primeiro mês do ano, como, por exemplo, Aviv, que quer dizer primavera, e é o nome do mês no qual celebrava-se a Páscoa judaica, que hoje é chamado de Nissan, a gente vai entender por quê. Mas naquele tempo era chamado Aviv. Hoje em dia segue-se um cálculo o qual já leva em conta outros parâmetros religiosos adicionados por rabinos da época do Talmud. O ciclo lunar é de aproximadamente 29 dias e meio, o que gera uma alternação de meses com 29 ou 30 dias, como já mencionamos, e a duração média de um mês hebraico é de 29,530594 dias, muito próximo ao mês sinódico, ou seja, entre as duas luas novas. Então, você está vendo aqui nessas figuras que um sacerdote, um coen, ele tem uma tocha na mão e aí quando ele observava que aquela listra branca da lua aparecia, o que ele fazia? Ele acendia a tocha, outro que estava na torre, vendo essa tocha acesa, ele acendia a dele e da torre, outros que estavam lá na montanha, que aqui do lado você está vendo aqui, eles vinham lá em Jerusalém a tocha se acender, então o que eles faziam? Eles levantavam um poste alto, acendiam uma outra tocha e de montanha em montanha eles iam vendo a anterior e acendia a próxima até chegar na Babilônia. Assim era a maneira como eles expressavam isso para as cidades mais longínquas. Então, aqui você tem uma outra figura também representada, essa figura extraímos do Instituto do Templo em Jerusalém, do Mahona Beit HaMikdash, e aqui você vê um grupo de judeus em Jerusalém com uma tocha bem alta, ou seja, com um poste, uma tocha lá em cima, porque eles estão aqui pertinho da cidade de Jerusalém, onde no templo aquele sacerdote acendia, o lá da torre acendia dele, eles estão aqui no Har Hamishah, que é o Monte das Oliveiras, ali eles acendiam uma outra, aí outros acendiam a outra tocha lá numa montanha posterior, a Garpinah, outro mais adiante ainda, até chegar em Pumbedita, na Babilônia, Rorom, Pumbedita, Babilônia. Ou seja, isso é só para vocês entenderem como chegava de montanha em montanha até chegar nas cidades mais longínquas, o anúncio do mês judaico, de um novo mês judaico. Bom, eu quero caminhar com vocês agora no nome dos meses do calendário judaico e suas durações. Nós vamos ver aqui de maneira bem conceitual que os nomes judaicos dos meses, eles são nomes herdados da língua babilônica, do caldeu. Isso porque os filhos de Israel, em especial a casa de Judá, Benjamim e outras tribos que estavam ali dentro do território deles, foram levados para a Babilônia. Então, lá, eles acabaram se adequando aos nomes do calendário babilônico. Agora, é muito importante salientar aqui que, ao trazer o nome do mês para a língua hebraica, muda-se o sentido do nome daquele mês em babilônico e, agora, estando na língua hebraica, ele adquire outro significado. Não é o mesmo significado. Eu estou dando esse exemplo aqui porque existe um mês dentro do calendário hebraico chamado Tamuz. E muita gente vai associar o nome desse mês à divindade, um ídolo chamado Tamuz. Mas quero que vocês entendam que são duas coisas diferentes. O nome se parece, o nome se pronuncia igual, mas são duas coisas diferentes. Os judeus não estão, no mundo, chamando o nome de Tamuz porque o nome do mês é Tamuz, não. É diferente. Tem muita gente que é extremista, não conhece a história, não conhece a língua e acaba criando suas próprias interpretações e trazendo esse tipo de conceito de que o povo judeu está cometendo idolatria porque tem o nome do mês babilônico chamado Tamuz, que é o nome de um deus pagão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A palavra pode ser a mesma, mas não é a mesma... Ou seja, ela pode ter a mesma pronúncia, mas não é a mesma palavra. Ou seja, não significa a mesma coisa. E vocês vão ver aqui agora qual é a alteração que há do nome babilônico para o nome hebraico e o seu significado. Então eu peço a você que você caminhe comigo porque isso vai ser muito importante para o seu crescimento intelectual dentro do conhecimento da língua e da história do povo de Israel do calendário hebraico. Isso será muito importante. Então acompanhe conosco aí. Então o que você está vendo aqui agora é o nome dos meses do calendário judaico e suas durações. Eu coloquei para vocês aqui aqui eu botei o número um porque ele é o primeiro mês. Ele vai ser contado como o primeiro mês dentro de uma concepção religiosa. Isso é embasado lá em Shemot, em Êxodo, quando os filhos de Israel vão ser tirados do Egito. o Eterno ele vai marcar esse mês de Nissan que na época se chamava Aviv que quer dizer primavera. Ou seja, então era o nome do mês Aviv era o mês da primavera e ele vai ser marcado como o primeiro de todos os meses do ano. Isso no que diz respeito à parte religiosa. Então eu botei um aqui justamente para vocês terem essa ideia de que ele é o primeiro mês. O nome dele é Nissan, o nome hebraico dele. O símbolo da constelação da Masal dele é um carneiro. Na linguagem comum é chamado Aries. Mas isso é só para a gente marcar e conhecer a constelação que está atrelada a esse mês hebraico. Ele tem a duração de 30 dias, Shilohim Yamin, e o nome dele deriva dessa palavra babilônica, Nisano. Nisano. Ok? Então é só para você ver que em babilônico se pronunciava de outra maneira. A raiz é a mesma, Nisano. Aqui em hebraico é Nisan, somente. Tá? Então vamos prosseguir. O segundo mês é o mês de Iyar. Iyar. e a constelação que está atrelada a esse mês, a Masal, é Shor, é a Masal-Toro. Ele tem 29 dias e o seu nome em babilônico é Aiaru. Aiaru. Então veja que de Aiaru para Iyar mudou totalmente. Mantém-se um pouco da raiz, porém, a pronúncia é totalmente diferente. Vamos continuar. Vamos ao terceiro mês. O terceiro mês é o mês de Sivan. A Masal correspondente à constelação é Teumin, que é a constelação de gêmeos. Ele tem 30 dias e esse nome Sivan vem da palavra Simano. Veja que até a raiz muda bastante de Sivan para Simano. Ou seja, até a raiz ela muda bastante. Vamos ao quarto mês. O quarto mês é Tamuz. E a Masal correspondente, o símbolo dessa constelação é um caranguejo ou um siri, como queiram ver essa figura. E em hebraico nós chamamos essa constelação de Sartan. Não é Satan, não. Não é Satanás, não. É Sartan. Sartan. Tem 29 dias e essa palavra Tamuz vem do vocábulo babilônico do Uzo. Do Uzo. Do Uzo. Tamuz. Você vê que não tem nada a ver a raiz de uma com outra. Vamos ao quinto mês. O quinto mês é Av. Av. O Amazal, a constelação correspondente a esse mês é o leão. Nós chamamos em hebraico Ariê. Ele tem 30 dias e a palavra Av vem da palavra babilônica Abu. Abu. Ok? Vamos ao sexto mês. O sexto mês é o mês de Elul. Amazal correspondente, ou seja, a constelação é Btula, é a virgem. Ele é composto de 29 dias e a palavra correspondente para Elu no babilônico é Ululu. Ululu. Daí vem a palavra Elu. Ok? Vamos ao sétimo mês. O sétimo mês é o mês de Tishrei. Tishrei. Amazal correspondente é uma balança. Nós vamos chamar de Mosnai em hebraico. Se eu não me engano, na linguagem coloquial normal do calendário gregoriano é Libra, eu acredito que seja. Trinta dias são a composição de dias desse calendário e a palavra Tishrei vai vir do vocábulo babilônico Tashiritu. Tashiritu. Ok? Vamos aqui ao oitavo mês. Mês de Heshvan. Heshvan. Amazal correspondente, o símbolo dessa constelação é um escorpião que em hebraico nós vamos chamar de Akrav. Akrav. Ele varia de 29 a 30 dias. Isso pode acontecer por causa da variação da lua. E a palavra Heshvan vem do vocábulo babilônico Ararsama. Ararsama. Ok? Você vê que muda bastante a pronúncia. O nono mês é o mês de Kislev. Kislev. Amazal correspondente, o símbolo da constelação é um arco. Por isso, em hebraico nós vamos chamar Keshet. Keshet. Na linguagem popular é Sargitário que sempre mostra um cavalo da cultura grega. O Sargitário que é metade homem, metade animal, cavalo e tendo um arco na mão. Essa é a forma mais pagã que é conhecida. mas dentro do calendário hebraico é somente um homem com um arco. Vai de 29 a 30 dias também podendo sofrer essa alteração. E a palavra Kislev vem do vocábulo babilônico Kisimo. Kisimo. Ok? Vamos aqui ao décimo mês. O décimo mês é o Tevet. Tevet é Amazal correspondente, ou seja, o símbolo da constelação é um cabrito ou uma cabra que é chamado de Gedi. 29 dias é a composição dos dias e a palavra Tevet vem de Tebeto em babilônico. Essa é a pronúncia babilônica. Tebeto. Vamos ao décimo primeiro que é Shvat. Shvat. Shvat é Amazal correspondente, ou seja, o símbolo da constelação desse mês é um homem com um cántaro derramando água ou apenas um cántaro derramando água que é chamado de Aquário em hebraico Dli. Dli. Tem 30 dias como composição dos dias do mês e a palavra Shvat vem da palavra babilônica Shabat. Shabat. Muito semelhante a Shabat, mas muda aqui a letra final, então não é a mesma coisa. e chegamos então ao décimo segundo mês, completando 12 meses no ano, que é o mês de Adar. Adar. E o símbolo correspondente a esta Amazala, a esta constelação, são dois peixes. Logo, então, o nome dessa constelação é peixes, que em hebraico nós vamos chamar de Dagim. Dag quer dizer peixes, Dagim, peixes, no plural. Também tem uma variação de 29 a 30 dias e a palavra Adar, ela vai vindo do vocábulo babilônico Adaru. Adaru tem muita semelhança, tem a mesma raiz. Então, acredito que até aqui a gente conseguiu ver todos os meses do calendário hebraico, a composição dos seus dias, as constelações correspondentes a cada mês e de onde o nome desse mês ele derivou nos vocábulos babilônicos. Agora, na Bíblia eu encontro cada um dos meses do calendário judaico? Sim, encontramos. Então, a observação é o seguinte, na época de Moisés, quando foi instituído o ano, começava no mês de Aviv, Nissan, que corresponde mais ou menos aos nossos meses do calendário gregoriano a março-abril. Vamos ver aqui então agora o Sefer Shemot, o livro de Êxodo, capítulo 23, do verso 14 a 16. Deus diz, três vezes no ano me celebrarás festa, a festas do Matzot, ou seja, dos pães ázimos, guardarás, sete dias comerás pães ázimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Aviv, porque nele saístes do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Também guardarás a festa da cega e das primícias do teu trabalho, que houveres semeado no campo. Igualmente guardarás a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido no campo os frutos do teu trabalho. Só muito tempo depois, o ano civil passou a se iniciar em Etanim, que é o mês de Tishrei, que equivale a setembro-outubro, como nos dias de hoje. Espero que você tenha acompanhado bastante aqui a descrição de como se comporta ali o mês e como foi a ordenança de Deus para Moisés e para o povo de Israel, como deveria ser contado a Páscoa. Ou seja, a celebração da Páscoa, que é a celebração dos paisásmos, está atrelada à estação da primavera. Não tem como se celebrar a Páscoa no outono, nem no verão, e sim na primavera. Então, essa é a importância do calendário. Está certo? Vamos prosseguir aqui. Então, vamos ver cada mês e a sua referência dentro das Escrituras. A Vive Nissan é o nome dado ao primeiro mês do calendário judaico-religioso e sétimo mês do calendário civil. Se inicia com a primeira lua nova da época da cevada madura em Israel. O nome Nissan tem origem babilônica, como nós já vimos. A origem do nome Nissan vem da palavra Nitzan, o nome da flor antes de se abrir. Então, por isso que ele diz início ou abertura. E na Torá, o nome do mês é Aviv. É o primeiro mês da primavera. Primavera em hebraico, Aviv ou Abi. E este mês marca o início da primavera no hemisfério norte. Neste mês, todos os Yehudim, os judeus, comemoram Pessar, que é a Páscoa judaica, no dia 15 desse mês, mês de Nissan, correspondente a março-abril no calendário gregoriano. E é citado no Tanakh, na Bíblia, em Êxodo 12, em Êxodo 23, em outras partes eu coloquei duas referências para vocês. A primeira, de Êxodo 12, verso 2, diz, Este mês será para vós o princípio dos meses. Este mês será o primeiro dos meses do ano. Em Êxodo 23, 15, diz, A festa dos Pansásimos guardarás. Sete dias comerás Pansásimos, como te ordenei, ao tempo apontado no mês de Aviv, porque nele saístes do Egito, e ninguém apareça perante mim de mãos vazias. Bom, isso é tudo que se refere ao mês de Nissan. Vamos a outras referências dentro do Tanar, as que nós vimos foi da Torá, agora vamos ver de Neemias, também do livro de Esther. Neemias 2, 1 diz, Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxex, quando o vinho estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e o dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. Então, vamos entender que aí, já eles estão no período persa, então, eles já tinham aderido nessa contagem dos meses desde a Babilônia. Em Esther 3, 7, também no período persa, diz, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, no ano duodécimo do rei Açoeiro, se lançou o pur, isto é, a sorte perante Ramã, para cada dia e para mês até o duodécimo, que é o mês de Adar. Então, só aí nesse verso você já viu dois nomes, nome de dois meses. Nissan e Adar. Os livros de Neemias e Esther foram escritos exatamente mil anos após o êxodo e o calendário ainda era o mesmo. Vamos falar agora sobre o mês de Iar. Ele tinha um nome bíblico chamado Ziv e passou a ser chamado Iar. É o oitavo mês do ano civil e o segundo mês no eclesiástico, ou seja, no bíblico, no calendário hebraico mais conectado ao religioso. Ziv é um nome hebraico, o significado do nome é luz ou brilho. Correspondente a abril, entre abril e maio, no calendário gregoriano, é citado no Tanar, ou seja, na Bíblia, em 1º reis 6.1, que diz que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Shilomor Hamelier, o rei Salomão, sobre Israel, no mês de Ziv, que é o 2º mês, começou-se a edificar a casa de Adonai. Vamos para o mês de Sivan. Sivan tem o significado estação, tempo. É o 9º mês do ano civil e o 3º mês do ano eclesiástico, ou seja, religioso, no calendário hebraico. É o mês da primavera em Israel. Corresponde a maio, junho, no calendário gregoriano. É citado no Tanar, na Bíblia, em Esther 8.9, que diz Então foram chamados os secretários do rei naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia. E se escreveu conforme tudo quanto Morderai ordenou a respeito do judeu aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias que se estende da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Aí você tem a referência que fala de Sivan. Vamos ao mês de Tamuz. Corresponde a junho e julho, pós-exílio, considerado o primeiro mês negativo, o segundo é Ave, e em Elu há o julgamento das ações. Os dias entre 17 de Tamuz a 9 de Ave são três semanas, são dias de luto, em lembrança do colapso de Jerusalém durante a ocupação romana que ocorreu entre essas datas. O dia 17 de Tamuz é um dia de jejum em memória da queda de Jerusalém ocorrida antes da destruição do segundo templo pelos romanos. Tamuz era um deus dos sumérios, conhecido como Dumuzi ou Damuzi, e pelos egípcios como Osíris. O mês de Tamuz é o décimo na contagem da criação do mundo e o quarto na contagem da saída do Egito. Quero lembrar a todos que nós falamos anteriormente que a raiz do nome Tamuz não tem nada a ver com a divindade Tamuz desses povos do Oriente. Ou seja, na Babilônia estava atrelado ao nome Domês que se assemelha ao nome da divindade. No calendário do agricultor hebreu encontrado nas escavações de Gezer, o mês é denominado a lua, ou seja, o mês da poda. Nas escrituras há várias menções ao quarto mês. O nome Tamuz porém aparece apenas uma vez referindo-se a um ídolo assírio ou babilônico ou seja, a semelhança da pronúncia da expressão. Ao regressarem do exílio da Babilônia os judeus passaram a usar o nome Tamuz para designar o quarto mês e desde então seu uso ficou estabelecido sendo comum nos escritos dos sábios. Vamos ao mês Av. Av ou Ab corresponde a julho e agosto e ao nome pós-exílico do quinto mês lunar do calendário sagrado judaico. O significado do nome Av é incerto. Alguns escritores relacionam a palavra pai porque em hebraico a palavra Av é pai. O nome é babilônico e de origem que apareceu no Talmud por volta do século III. Na Bíblia não é mencionado diretamente por nome mas apenas como o quinto mês. Então a referência que nós temos do segundo livro dos reis de Israel 25,8 diz que foi no sétimo dia deste mês que Nabuzaradã servo do rei da Babilônia veio a Jerusalém isso está nos escritos pós-exílicos. Ora, no quinto mês no sétimo dia do mês no ano décimo nono de Nabucodonosor rei da Babilônia veio a Jerusalém Nabuzaradã capitão da guarda servo do rei da Babilônia. Ou seja, primeiro de Ave que foi em 1273 antes da era comum ou seja, anticristo foi a morte de Ararão o sumo sacerdote Arão que era irmão de Moisés e de Miriam morreu aos 123 do ano hebraico de 2488 equivalente a 1273 antes de Cristo. Então para salientar que os meses anteriores a essa mudança de nome eram chamados de primeiro segundo terceiro quarto quinto sexto em forma ordinal assim se referia aos meses. Vamos ainda a uma continuação esta é a única Yorzait que é uma palavra em ídes para falar da data ou aniversário do óbito de alguém mencionado explicitamente na Torá é o que nós estamos falando aqui de Ararão. Em números 33 38 diz então Ararão o sacerdote subiu ao monte Ror conforme o mandato de Adonai e ali morreu no 40º ano depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito no quinto mês no primeiro dia do mês. No 9 do mês de Ave a destruição pelos babilônicos no ano 586 antes da era comum do templo de Salomão ou seja do primeiro templo de Jerusalém do Beit HaMikidash E a destruição também do segundo templo do Beit HaMikidash da época de Yeshua no ano 70 da nossa era pelos romanos. Então foram os dois templos destruídos na mesma data claro em anos diferentes. Vamos ao calendário é ao mês do calendário hebraico Elul. Elul é o 12º mês do ano civil judaico e o 6º mês do ano religioso no calendário hebraico. É o mês de verão de 29 dias corresponde a agosto setembro no calendário gregoriano e no árabe o mês de Elul é pronunciado Eilul ou Ailul e é o equivalente ao nono mês no calendário gregoriano setembro. O mês de Elul é um tempo de arrependimento na preparação para as grandes festas no judaísmo que é as de Rosh Hashanah e também um dia solene de Yom Kippur. No aramaico a linguagem falada por judeus vivendo no tempo em que os meses receberam nomes a palavra Elul significa busca. no hebraico Elul é um acrônimo também da frase Ani Ledodi Vedodi Li Eu sou do meu amado e o meu amado é meu ou seja é para mim. Elul é visto como um tempo de um indivíduo buscar em seu coração em preparação para o dia do julgamento que está por vir por Rosh Hashanah que é conhecido como o ano novo judaico e o dia do perdão que é chamado de Yom Kippur. Citado no Tanar na Bíblia em Neemias 6.15 diz Acabou-se pois o muro aos 25 do mês de Elul em 52 dias. Vamos ao mês de Tishrei agora. Etanim era o nome bíblico e Tishrei o nome que recebeu depois que corresponde a setembro-outubro é o primeiro mês do calendário civil hebraico e o sétimo mês do calendário religioso. Encontramos na Tanar na Bíblia em 1º Reis 8.2 de maneira que todos os homens de Israel se congregaram ao rei Salomão na ocasião da festa no mês de Etanim que é o sétimo mês. Nesse mês se comemora Yom Truah o dia das trombetas que é também chamado de Rosh Hashanah o ano novo judaico e lá em Levíticos 23.24 diz Fala aos filhos de Israel no sétimo mês no primeiro dia do mês haverá para vós descanso solene em memorial com o som de trombetas uma santa convocação e Sukkot também festa dos tabernáculos em 23 de Levítico 39 desde o dia 15 do sétimo mês quando tiveres colhido os frutos da terra celebrareis a festa de Adonai por sete dias no primeiro dia haverá descanso solene e no oitavo dia haverá descanso solene também Neemias 8.13.14.16 diz Ora no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças das casas paternas de todo o povo os sacerdotes e os levitas na presença de Esdras o escriba para examinarem as palavras da Torá e acharam escrito na lei que Adonai por intermédio de Moisés ordenara que os filhos de Israel habitassem cabanas durante a festa do sétimo mês saiu pois o povo e trouxe os ramos e todos fizeram para si cabanas cada um no eirado de sua casa nos seus pátios nos atos da casa de Deus na praça da porta das águas e na praça da porta de Efraim atualmente esse mês também é comemorado o ano novo conhecido como Oroche Ha-Shaná antes de nós passarmos aqui para o próximo mês então eu espero que você esteja acompanhando bem o nome de cada mês hebraico ali dentro das escrituras então antes você tinha o nome dos meses como os dias da semana como é que em hebraico nós contamos os dias da semana Yom Rishon primeiro dia Yom Sheni segundo dia Yom Shilishi terceiro dia Yom Revii quarto dia Yom Hamishi quinto dia Yom Shishi sexto dia Yom Shivei sétimo dia ou Shabbat é o nome do sétimo dia então você vê que o nome dos dias da semana domingo primeiro dia segunda-feira segundo dia terça-feira terceiro dia e assim de uma forma ordinal da mesma maneira eram os meses antes de receber os nomes era ou seja era o primeiro mês segundo mês terceiro mês quarto mês até chegar ao décimo segundo mês houve essa mudança a partir do momento que regressaram da Babilônia porque passaram a dar o nome a esses meses mas vamos continuar aqui estamos já chegando ao final do nosso shiú do nosso estudo para que a gente complete toda a compreensão dos meses então agora a gente vai ver o mês de Heshvan que na Tanar na Bíblia chamava Bul ou Mar Heshvan que em hebraico é Heshvan trazendo aí essa expressão da Babilônia é o segundo mês do ano civil e oitavo mês do ano religioso no calendário hebraico na Bíblia é chamado de Bul é o mês de outono de 29 dias exceto em anos completos no qual tem 30 dias Heshvan geralmente cai em outubro novembro no calendário gregoriano e é citado no Tanar na Bíblia em 1º reis 6 38 e no um décimo ano no mês de Bul que é o oitavo mês se acabou esta casa com todas as suas pendências e com tudo que lhes convinha assim levou sete anos para identificá-la então você vê que aparece o nome Bul Bul hoje essa expressão essa palavra em hebraico significa selo um selo de carta Bul vamos agora ao mês de Kislev Kislev ou muitas vezes chamado de Kisleu é o terceiro mês do ano civil é o nono mês no calendário judaico-religioso correspondente a novembro ou dezembro é citado no Tanar na Bíblia em Neemias 1.1 que diz palavras de Neemias filhos de Recalias ora sucedeu no mês de Kislev no ano vigésimo quando em Shushan a capital também Zacarias 7.1 diz aconteceu no ano quarto do rei Dário que a palavra de Adonai veio a Zacaria no dia quarto do nono mês que é Kislev então vamos agora ao mês de Tevet Tevet é o nome do quarto mês do calendário civil judaico e no décimo do calendário judaico-religioso é o mês de inverno corresponde a dezembro-janeiro e é citado no Tanar na Bíblia em Esther 2.16 por exemplo Esther foi levada ao rei Açoeiro ao palácio real no décimo mês que é o mês de Tevet no sétimo ano do seu reinado vamos a Shevat também conhecido como Sebat Shevat ou Shevat ou até mesmo Shevat é o nome do quinto mês no calendário civil judaico e décimo primeiro no calendário religioso é o mês de inverno de 30 dias corresponde a janeiro fevereiro no calendário gregoriano e é citado na Bíblia no Tanar em Zacarias 1.7 aos 24 dias do mês um décimo que é o mês de Shevat no segundo ano de Dário veio a palavra de Adonai ao profeta Zacarias filho de Berequias filho de Ido dizendo então só para você ver a referência do mês de Shevat dentro das escrituras agora chegamos ao mês de Adar Adar é o décimo segundo mês e em alguns anos também o décimo terceiro mês do calendário judaico quando acontece de ser um ano bissexto Adar é o último mês do ano e tem 29 dias nos anos em que há 13 meses há dois meses de nome Adar Adar primeiro com 30 dias e Adar segundo com 29 o mês extra é chamado de mês embolístico corresponde a fevereiro março e é citado no Tanar na Bíblia em Esther 3 versos 7 e 13 que diz no primeiro mês que é o mês de Nissan no ano do décimo do rei Açoeiro se lançou por isto é a sorte perante Ramã para cada dia e para mês até o duodécimo que é o mês de Adar enviaram-se as cartas pelos correios a todas as províncias do rei para que destruíssem matassem e fizessem perecer todos os judeus moços e velhos crianças e mulheres em um mesmo dia a 13 duodécimo mês que é o mês de Adar e para que lhes saqueassem os bens bom queridos assim nós temos ainda aqui duas referências de Esther 8.12 e Esdras 6.15 que diz no mesmo dia em todas as províncias do rei Açoeiro do dia 13 do duodécimo mês que é o mês de Adar e Esdras que diz e acabou-se esta casa no terceiro dia do mês de Adar no sexto ano do reinado do rei Dario bom acredito que assim temos chegado ao final do nosso shiur de uma maneira muito especial nós conseguimos abordar todos os meses mostrando suas mazalotes suas constelações correspondentes a composição dos dias quantos dias é composto aquele mês alguns tendo variações o nome em hebraico atual daquele nome babilônico antigo e também o nome babilônico para você fazer a comparação e também todas as referências dentro das escrituras de cada nome que foi posto no período posterior ao cativeiro babilônico esse shiur esse estudo de hoje ele vai ser muito importante para que você possa entender você pode considerar esse estudo de hoje como uma introdução ao que nós vamos trazer para vocês da astronomia e astrologia judaica e os últimos dias muita coisa importante para você conhecer no que envolve as constelações no que envolve os sinais que Deus deixou nos astros para o povo de Israel e esse conhecimento que foi dado a Adão no Ganédem foi passado para Sete foi passado para Enoque foi passado para Noé chegou a Abraham a Avino nosso pai Abraão chegou aos pais de Israel os fundadores da nação e permanece até os dias de hoje coisas muito importantes que estão sendo refletidas hoje no cenário mundial inclusive para se entender o livro de Apocalipse vai ser muito importante esse shiur sobre astronomia e astrologia judaica e os últimos dias não perca por isso eu falei para vocês aqui se você não está inscrito se inscreve para você receber a notificação não deixe passar isso vai ser muito importante para você compreender coisas que estão acontecendo no cenário mundial agora ou seja como um reflexo do mundo astronômico do mundo espiritual fique tranquilo que aqui não tem nada de horóscopo não é isso que vamos falar vamos falar conteúdo bíblico e refletido dentro da tradição judaica tenho certeza que vai acrescentar muito ao conhecimento de vocês então queridos vamos terminando por aqui e eu vou terminando pedindo a vocês deixa aquele like ajuda a gente aqui no nosso canal se inscreve se você não é inscrito toca lá na campainhazinha no sininho para que você possa receber as notificações se você deseja apoiar o nosso canal torna-se membro e você vai poder assinar ali o nosso canal nos ajudando a compartilhar essa palavra que o eterno vos abençoe de uma maneira muito especial nós vamos terminando o nosso shiur aqui e claro nos vemos no nosso próximo shiur nosso próximo estudo não se esqueça da nossa estivar agora fevereiro vamos iniciar as nossas turmas e você não pode ficar de fora shalom uvrahá nos vemos no nosso próximo vídeo que o eterno vos abençoe no nome do nosso machia Yeshua shalom shalom